Glória a Deus, que o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo te abençoe nesse momento. Em todos os lugares onde essa oração está chegando, juntamente com ela chegará o anjo do livramento, aleluia. Em todas as casas que nesse momento tem alguém orando comigo, essa oração está chegando. Nesse mesmo ambiente, chega e se apresenta o anjo do livramento e que todo o laço venha a ser cortado. Toda a seta do inimigo venha a ser quebrada. Como diz a santa palavra de Deus, caiam mil ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Você crê? Eu quero que nesse momento, você escreva aí abaixo, nesse momento já, por favor, escreve o seu primeiro nome e depois a frase. O livramento de Deus está sobre a minha vida. Ao você tomar posse, esse livramento também passará a alcançar todos os seus familiares. Amém? Escreve dessa forma, seu primeiro nome e a frase. O livramento de Deus está sobre a minha vida. Aleluia. Quero fazer uma oração, um clamor nessa madrugada. Meia-noite é um horário espiritual muito forte. Hoje é o horário que Deus quebra as grandes correntes da vida daqueles que oram e assim seja em tua vida. Amém? Você que está entrando aqui pela primeira vez, que Deus te abençoe, que Ele te guarde, que o Senhor te proteja. Eu digo sempre que aqui não é sobre religião, aqui é sobre Deus. Se Ele te trouxe aqui, é porque Ele viu algo que você não viu ainda, Ele quer te dar o livramento. Você que está pela primeira vez, você consegue ver aqui abaixo a palavra inscrever-se. Quando você clicar nessa palavra, o próprio YouTube vai escrever o seu nome nesse canal, que é uma corrente de oração. A partir desse momento, o seu nome escrito aqui, sempre que eu entrar para orar, seu nome será apresentado a Deus. Amém? Eu oro aqui três vezes ao dia. Seu nome será apresentado a Deus três vezes ao dia. Com certeza, Deus vai te abençoar muito. Clique aí na palavra inscrever-se. Peço também aqui, antes de orar, que todas as minhas ovelhas cliquem no símbolo do gostei, tá certo? E antes de orar, eu estou com um salmo aqui muito forte, muito poderoso. Inclusive, aliás, o salmo mais poderoso da Bíblia, que é o salmo 91. E eu estou com esse salmo aqui aberto, porque antes de entrar aqui, Deus me trouxe o versículo 7. Deus me trouxe o versículo 7 em meu coração. O versículo 7 diz assim, Cai um mil ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Ou seja, o meu livramento é presente em tua vida. Amém? Antes de orar, existem três pessoas que você sente, quem são, se eu pedir para você agora compartilhar, nesse exato momento, com três pessoas. Só você que está aqui comigo agora, quem seriam essas três pessoas? Você pode fazer isso agora? Clique aí na palavra compartilhar e compartilhe pelo WhatsApp com três pessoas. Com certeza, é tudo que elas estão precisando nesse momento. Elas já irão entrar aqui no momento que eu estarei orando o salmo 91. E elas serão muito abençoadas. Amém? Deus está te levantando nessa madrugada, para ser bênção na vida dessas três pessoas. Compartilhe agora, por favor. Onde essa oração está chegando? Juntamente com ela, chega a paz. Juntamente com ela, chega o socorro divino. Juntamente com ela, chega a vitória de Deus. Eu quero orar e quero que você repita comigo, com muita fé, essa oração. Eu vou colocar o fundo de oração aqui, para nós orarmos. Com muita fé, repita comigo essa oração. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-ás com suas penas e, sob suas asas, estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiam mil ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à sua tenda, porque os seus anjos dará ordens ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei. Poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. Livraloei e o glorificarei. Sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Pai, da mesma forma que essa oração está chegando nesta casa que juntamente com ela chegue, meu Pai. O anjo do livramento. O anjo do livramento para guardar, proteger e livrar. Nessa madrugada, eu quero entregar todos os teus filhos e filhas, Pai, em tuas mãos. abençoe todos aqueles que já estavam aqui esperando, esperando o meu Pai começar a oração só para depois dormirem. Todos que estavam dormindo acordaram só para orar. Abençoe a todos cujo nome já está escrito aqui nesse canal, todos que escreveram os nomes nessa oração agora. abençoe os mais que vencedores. Eu entrego todos em tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Ora assim comigo, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo o sempre. E você diz amém. Diga graças a Deus. amém. Tome posse. Depois de uma oração dessa, eu tenho certeza que uma poderosa oração como o Salmo 91, Deus vai te dar uma madrugada de sono tranquilo e reparador. Amém. Que você possa dormir com Deus e que quando você acordar, seu coração venha estar em paz. Assim que acordar, venha para a oração, tá bom? Quem começa o dia orando, terminará o dia agradecendo. Não é verdade? Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, ovelha querida. Que Deus te abençoe.